Como é? Por isso que eu não entendo nada. Se esse caminhão sair, é só que eu te vi. Que merenda, né? Se você pegar o certo aí, se eu tô pegando o peito, eu tô pegando o peito. Não deve nada. Só não apanha dos trânsitos. Não apanha dos trânsitos. Não apanha. Não apanha pra pegar em dúvida, que é a porra. Tá indo? Tá. Vai, bateu um pouco, vai. Vai. Não empurraça, não empurraça. Ei, sai daí, sai daí, todo mundo aqui, sai daí. Sai daí. Jean, olha pro estrofo. Sai daí, sai daí de perto. Jean, olha pro estrofo, lá do estrofo. Vai, Jean, vai, bateu. Uai, seu app de vídeos curtos.